Os policiais foram chamados para comparecer no bairro. A informação seria de que havia um homem esfaqueado. Chegando lá, o rapaz já teria sido resgatado pela equipe do SAMU. Cornélio de Souza da Cruz, de 73 anos, esfaqueou o rapaz. O senhor Cornélio nos conta a sua versão. Vou explicar agora mesmo. Onde te fiz Deus? Onde? Ele foi me matar, dentro da minha casa, com facão. O facão já está dentro dele. Aí o outro vizinho tirou ele, dentro da minha casa, quietinho. Nós nunca discutimos. Aí quando foi hoje, fiz o café, tomei. Aí vem ele lá para cá com a faca. Foi chegando e foi entrando para dentro, com a faca para me matar. Quando levou a faca em mim, ele disse, espera aí, fradapura. Agora você deu o que você quer. Já tomei a faca nele e mandei a faca nele. Não vou mentir não, minha filha. Tomei a faca nele e empurrei nele. Diga aí, filho da puta, agora você vai matar. Você bola com o moleque, não é com o baiano, não. Empurrei a faca nele e já saiu. Quantos anos que o senhor tem? Olha, minha irmã, na minha linguagem e no meu tempo de nascimento, Eu sou de 1940. 1940. Já tem um tempinho bom, né, que o senhor está nessa terra. Graças a Deus, seu Deus. Então, quer dizer, apesar da sua idade, ele não te respeitou e estava te ameaçando? Ameaçando. Ameaçando, minha filha. Dentro de onde? Ele já foi furado lá dentro, que um furou ele. Ele foi matar o outro e o outro meteu a faca nele também. Neste dito, cara. Então, ele entrou dentro da sua casa com a faca? Com a faca. E a faca está aí. A faca dele, o facão, está tudo aí. Aí o senhor pegou a faca primeiro? Eu me dei dele e guardei a faca no inimigo dele. Pera aí, filha da puta, espera aí. Meti a faca em mim. Não vou mentir o que eu fiz, não. Então, ele te ameaçou primeiro? Foi, primeiro ameaçou. Dentro de onde? Agora, o que o senhor fez para tomar essa faca dele? Como que o senhor fez? Quando ele levou a faca nele, eu só dei um furou nele, Então, minha faca, eu me guardei nele. E ele é uma pessoa já de idade? Ele é novo, jovem? Eu tinha mais ou menos, uns 30, 40 anos. E por que ele queria matar o senhor? Porque ele usa droga. Ele bebe demais. Aí ele usa droga, ele queria matar o senhor, ele queria dinheiro do senhor, ele queria as coisas da sua casa, alguma coisa assim? Eu dava direto para ele as coisas lá. Ele chegava, vai, me dão um pouco de arroz. Baiano, me dão um pouco de arroz. Dá tudo para ele. É o que ele fez comigo. Então, o senhor acha que é porque talvez o senhor não quis mais passar esse tipo de coisa para ele, para ele trocar, em troca de droga, que ele queria matar o senhor? Não sei se foi por isso. Eu não sei, né, senhor? Perguntamos ao senhor Cornélio se ele havia ingerido bebida alcoólica, se ele bebe, se ele tinha bebido. E ele nos responde que de vez em quando. De vez em quando. Eu não vou mentir, né? O senhor tomou hoje? Também, eu não vou mentir. O senhor tomou uma biritinha? Uma biritinha. O senhor gosta de uma biritinha? Opa, tem aí para beber. Então, o senhor gosta de uma biritinha? De vez em quando eu bebo uma pinguinha. Aí o senhor ficou animado, a hora que veio para cima do senhor e falou, peraí, aproveitar que eu já tomei uma biritinha, vou passar a faca nesse camarada. Eu tomei a faca dele dentro de minha casa, dentro do quarto. Foi dentro do quarto. Mas a biritinha não pode faltar? De vez em quando eu bebo, não vou mentir. Um mezinho? É. E o senhor é casado? Não, senhor, o senhor riúvo. José Newton, a vítima, foi ferido superficialmente. O soldado Deberson nos conta sobre o fato. A gente estava de patrulhamento aqui na cidade, aí fomos acionados pelo COPOM, de um esfoqueamento lá na rua José Pedrosa, em Santa Terezinha. Deslocamos até o local. Quando nós adentramos a residência, que lá é um local de várias kitnets, encontramos um senhor lá de mais ou menos 70 anos, o senhor Cornélio, que era o autor da facada no senhor José Newton. Só que o senhor José Newton já tinha sido resgatado pelo SAMU. Segundo o autor, ele já havia vários dias tendo discussões um com o outro, e lá é um local, por ser uma grande aglomeração de pessoas, e eles ingeram muita bebida alcoólica. Aí fica aquelas intrigas e acabou hoje tendo esse desfecho aí. Agora, Deberson, a vítima, você chegaram a ter contato com a vítima? O que ele alegou? A vítima fala a versão dele totalmente contrária. Fala que o autor foi até a casa dele para tentar agredir e ocorreu esse esfaqueamento. Cada um fala uma coisa diferente. O que foi deliberado aqui pela delegada? A gente conduziu o senhor Cornélio aqui para a delegacia. Aí nós fomos ao centro médico e verificamos que a lesão lá tinha sido superficial. Aí a delegada ouviu ele e liberou. José Newton, a vítima, conta uma versão contrária. José Newton foi socorrido e está fora de perigo. O senhor Cornélio foi ouvido e liberado.